A TITAN 150 O problema não é querer O problema não é sonhar O problema é reclamar Pensando naquilo que você nem tem E esquecer de agradecer Esquecer de valorizar Coisa simples que Deus te deu Mais valioso que as notas de 100 Carinho de um filho Um abraço de um amigo Um beijo da sua esposa Eu te amo Na sua coroa Tem dinheiro que compra Só tua graça bastaria, oh pai Pra que eu pudesse ser feliz Pra que eu pudesse ser feliz Mas não é bem assim Nossos desejos não tem limite Não tem limite A guerra é espiritual Eita como o mundo Tempo oferecida Com uma mão e tira com as duas Sem se perceber Tá embaçado acompanhar a evolução Meu iPhone saiu de moda Te apresento a ingratidão Porque não tenho a casa que eu queria ter Um iate igual do Neymar Não deu pra comprar, por quê? Meu braço não tem Rolex de ouro Meu carro não tem DVD E nem banco de couro Por quê? Não posso passar férias no Havaí Porque não tenho aquele emprego Que eu tanto pedi Porque não tenho um corpo perfeito Não tenho a roupa ou tênis Que eu quero comprar Não tenho dinheiro Porque não posso dar o brinquedo Que meu filho quer Porque não posso dar uma joia Pra minha mulher São tantos porquês Que eu vou enlouquecer Por morando pelo que eu não tenho Esqueço de agradecer Só Tua graça já me basta, Pai Pra que eu seja feliz Só Tua graça me basta Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Só Tua graça já me basta, Pai Pra que eu seja feliz Só Tua graça já me basta, Pai Meu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim E pra um porquê Eu paro um pouco e penso pra ver Que apesar de eu não ter Tudo que eu quero ter Tenho uma família linda Saúde, emprego Teto pra proteger da chuva e do sereno Não tenho caviala, gosta nem camarão Mas nunca faltou café, pão Arroz nem feijão Tenho amigos que na hora que eu mais preciso tão lá Tenho água pra beber e o ar pra respirar Um cobertor pra aquecer Uma cama pra deitar Então por que pensar no tablet que eu não posso comprar? Vai brincar com seus filhos E diz eu amo vocês Pelo sorriso deles nem faz falta o Playstation 3 O amor ainda não vi pra vender no shopping Problemas trazem sofrimento, mas Deus é mais forte E não se engana, não erra, não falha Não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso não falta O Salmo 37 diz o seguinte, irmão Que nem um justo há de mim, diga o pão, não Então deixa Deus agir, deixa Deus operar Não é pra entender, é pra sentir, confiar, se entregar O Deus que salvou Daniel da cova do leão Quer te salvar dos maus desejos do seu coração E quer te libertar da escravidão Se ele falasse com você, ele falaria Tamo junto, irmão Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça me basta Teu bem mais valioso Pra morrer e morrer Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Só tua graça já me basta, pai Pra que eu seja feliz Só tua graça já me basta, pai Só tua graça já me basta, pai Eu bem mais valioso Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra morrer por mim Por mim Por mim Pra morrer 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 por mim Amém.